Fala meus queridos, vamos aqui analisar juntos o vídeo jogando ali com o Wallace, tá ligado? Jogando ali com convidados que dessa vez chamei o Wallace Freestyle e jogamos ali no Vila Lobos, tá ligado? Contra um pessoal que tava jogando e basicamente esse quadro é Vamos analisar juntos cada jogada que aconteceu aqui no vídeo, tá ligado? E vamos ver aqui, tem várias coisas que deixamos passar quando estamos assistindo os vídeos Então vamos analisar aqui e prestar atenção em cada detalhe Essa jogada, mano, eu tô muito viciado em fazer ela Simplesmente não dá em nada, tá ligado? Eu jogo ela no canto e puxo e volto Mas assim, não dá em nada? Dá não Mas não dá uma certa confiança ali, tá ligado? No decorrer do jogo E ali depois, beleza, a bola voltou ali comigo, joguei no Wallace O Wallace pegou, vai jogar no fundo, se eu não me engano, jogou no fundo E aí, jogou entre as pernas do moleque Eu demorei muito pra chutar aí, mano, vocês perceberam? E agora aqui, bola com o Wallace É aquilo que eu falo pra vocês, mano, ó Mano, o cara tá longe mesmo assim, ó Brinca, tá ligado? O Wallace fez a brincadeira dele, ó lá, brincou, olhou pro cara Viu que nem a Dainado jogou em mim Eu cheguei lá, não tem ninguém, ó Mas, ó, tô zoando, tô aloprando, esperando o cara vir, tá ligado? Porque quando o cara vem de encontro e você dá um corte, é mais fácil você driblar, tá ligado? Joguei, ó, era pra jogar no fundo, mas ele não conseguiu Agora ali, ó, eu tento fazer Dei uma pisadinha, dava pra eu correr, mas eu não decidi não Voltei pro meio, joguei pro Wallace O Wallace dominou, ficou de lado e... Nossa, essa caneta é muito útil, vai Olha lá, dei um passe de letra ali, dando a sequência E aí depois o Wallace perdeu a bola Mano, essa caneta é muito útil Eu já ensinei ela no canal Futebol de Rua HD É difícil achar? É, porque tem 300 milhões de tutoriais naquele canal Mas eu já ensinei ela lá Agora aqui, ó, drag Nossa, essa manobra eu tô usando muito, mano Se driblarzinho, tá ligado? Joguei na correria, ó, passei fácil, tá ligado? A cobertura que tava no Wallace aí que tomou a bola de mim Agora chegou, ó, beleza Eu cortou do lado, joguei no Wallace Eu toco bastante a bola, mano É porque nos vídeos parece que eu sou muito fominha, tá ligado? Mas eu toco bastante, de verdade Olha lá, a bola no Wallace, eu joguei em mim Peguei, antigamente eu não sou, eu era muito mais fominha Eu era muito mais fominha Nem se compara com o que eu sou hoje Dei duas pisadinhas Tá, não, lá, procurando já pra eu tocar a bola Mano, sempre assim, ó Eu tento fazer alguma coisa Se eu vejo que não vai dar em nada Eu já toco Agora a bola ali Cortou pro meio Tomei dele e joguei, hein? Olha lá, deu certo, mano Mas aí ele acabou que errou o gol, velho Cacete Bola com o Wallace Jogou no menininho Esse daí vai ser o menininho Vamos tratar ele como menininho Jogou na minha canela Consegui virar meu pescoço rapidamente Vi que ele estava ali, ó Joguei entre as pernas E aí fez um gole ali De letra Bem demais Joguei no ala, o ala jogou em mim Olha lá, mano Eu toco muita bola, velho Eu toco muita bola Acreditem, velho Acreditem Joguei no ala O ala chegou Jogou em mim E joguei no moleque Aí o moleque pegou e jogou em mim Aí eu peguei nele Por mim eu ficaria até amanhã, tá ligado? Zoando, tocando um pro outro Joguei no moleque Aí eu achei que o moleque ia voltar Mas aí ele chutou no gol, tá ligado? O goleiro pegou Agora a bola comigo ali novamente Como agora a gente estava em outra quadra A quadra 9 Então, né Tem que se soltar na outra quadra também Deu corte da apelação Mano, eu vou ensinar esse corte logo mais E joguei no ala O ala se errou o passe Agora a bola com o menino de verde, mano Jogou no ala O ala chegou Jogou no menino de verde Jogou Nossa, essa giradinha, mano Monstrinho, velho Nossa, muito top, mano Olha isso Tocou e girou com a esquerda Sei lá, mano Eu sei fazer ala Mas eu não uso, tá ligado? Mas, mano Dá pra ver que ela é bem útil também, né? E aí agora a jogada novamente Com o menininho lá Chegou e deu uma caneta, mano Deu uma caneta Caiu no chão, velho E agora a bola com o ala O ala se olha Golaço de dedo, moleque Que isso, mano Foda só isso, tá ligado? Não tem que ter vergonha Antigamente, mano Não sei se vocês sabem Tipo, o pessoal mais velho deve saber Mas, mano Antigamente era vergonhoso Chutar de dedo e tal, tá ligado? Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, mano Antigamente você chutava de dedo Os caras, nossa, olha lá Só chuta de dedão Tá ligado? Hoje em dia, mano Se você não está de dedão Não sei o que você é, velho É um extraterrestre Olha lá Quis fazer a graça E eu passei, ó Eu passei e ele puxou a minha camisa Porque não dá pra ver Ele puxou a minha camisa atrás Mas aí Puxou a camisa e tem o quê? É falta, meus queridos Sim Agora a bola com o ala Olha ali, ó Já fazendo a gracinha Olhou entre as pernas Mas ele cortou Protegeu Jogou no moleque, olha lá Mano, essa girada dá apelação, velho Isso daí é uma girada dá apelação, mano Ele domina girando e ninguém pega, velho Bola com o ala Olha, fez ali a graça Olha lá E aí foi falta Não, já foi falta Outra, outra Foi tipo umas três faltas seguidas, tá ligado? Então se é falta Falta cobrada Jogou no menininho Chutou e bateu na trave Olha lá Quer ver, ó As três faltas Não, isso daí não foi, ó Uma Duas Mano, tipo Quase derrubou mesmo, tá ligado? Agora eu joguei ali no menininho O menininho jogou pra Dida Fez a graça Virou o jogo E aí chutou Chutou e Não, eu não quase errei Eu quis realmente fazer isso Mentira Eu quase errei o gol Mas não errei Então É gol Gol é gol Um gol bonito E um gol feio É vale a mesma coisa Chegou o tocou em mim Nossa, mano Olha essa caneta Não, eu quero dar agora uns repei Nessa caneta Vocês podem ver que maneira Ele tava vindo dando bote Dando bote, dando bote Falei, vai, é agora Puxei E dele uma canetinha Só que a minha posição do corpo Não tava favorável Pra eu completar, tá ligado? Ó Puxei E ó Calcanhar Caneta Só que ele não tava favorável Pra assim Completar a caneta, tá ligado? E aí depois eu tomei o gol em sequência É a história da minha vida Eu dou uma caneta E tomo um gol em sequência Entendeu? Pra manter o equilíbrio do universo Tem que ser assim Joguei no alas Deu de letra pro menininho Menininho Joga pra mim Joga pra mim Tô sozinho, velho Demorou, mas tá aí Jogou Fez a graça Cortou e tei Ó lá Ia ser gol Tô chutando bem Bateu no moleque ali Agora chegou Ameaçou Já conseguiu me driblar ali Mas eu ia conseguir me recuperar Agora bola com o alas O alas jogou em Injo Cheguei Fiz a graça Cortei Nossa, era pra eu chutar nisso Por que que eu não chutei, né, velho? E aí o moleque Ela veio marcando, mano Joguei no alas E o alas dedomom Dedomom É o novo pokémon Dedomom aí Chutando no gol E aí a gente tomou o gol ali em sequência Aí agora bola com o alas E jogou Injo Choguei Fui pra cima Fiz a minha graça Consegui cortar E bateu na trave Se eu não me engano Esse chute Bateu na trave Botou ali no carro Tô chutando, velho Antigamente eu não chutava, mano Eu tinha o negócio de não chutar Nossa, os caras fizeram um golaço agora E aí o nosso amigo foi zoar o alas Tá ligado? Nossa, o alas, mano Você como goleiro é um ótimo freestyle Aí eu falei Ah, não teve como E tal E realmente não teve como, mano Esses haters que vão na quadra E ficam colocando defeitos Nos nossos defeitos É isso Defeitos nos nossos defeitos Agora a bola com o alas Chegou Penteou Jogou em mim Nossa, esse cortinho, moleque Deu de letra E chutou Tô falando, cara Tira Tô chutando lá Uma coisa que poucos notaram Foi esse vácuo Se liga E agora ali Vamos ver Jogou a bola em mim Joguei lá Fiz a graça Já indo pra cima Mano, olha o espaço Direito aberto Eu deveria ter arrancado Que nem um maluco Chutado no gol E eu furia ali Intensiosamente E o Steven Jobs ali Errou o gol, mano E me lasca, né Se soubesse Eu tinha pegado a bola Agora o alas Ele fez a graça dele Como eu disse pra vocês Pega a bola Faz uma graça E aí O que que tá acontecendo Tá acontecendo Meio que uma luta ali Acabou o lance Eu cortei Não lembro o porquê Agora a bola com o alas Olha lá Dedomon Dedomon Hashtag Dedomon Um novo pokémon aí Da nova geração Do pokémon Chegou o dedo Dedomon E deu certo Dedomon Dedomon Olha lá Chegou agora Cortou E joga em mim Aí, ó Tranquilo Ixi, a caneta Olha lá E tô batendo de pé pro outro Deu o bote Tomou, rapaz Se deu o bote Tomou, rapaz Só tô batendo pro lado E pro outro Tô olhando pra tu Tô olhando tua perna E cê dá o bote Cê é bom, mano Eu não sei como não tomei o gol agora Porque eu dei a caneta, né Dei a caneta, a bola foi pra fora Falando nisso, mano Eu tenho que completar mais as canetas, mano A maioria é dozica, né Que minha bola saiu agora, tá ligado? Dá pra completar O mal que fez a graça, ó E joguei entre as pernas Mas eu quis Vocês perceberam que eu já quis voltar na caneta também? E aí eu não consegui, mano Nossa, mas foi muito bacia essa caneta, né? Não foi a caneta que eu dei o bote, nem nada Eu parei de forma Como que se diz? Eu parei de uma forma Pra ele não tocar bola, tá ligado? E aí ele jogou entre as pernas Ó lá Eu bati palma, mano Deu bote e tomou, velho E aí na sequência, ó Eu fiz ele tipo uma basezinha Pra não tocar Sei lá, mano E ó Jogou Aí eu quis voltar já Puxei e bati Só que aí bateu no pé dele Nossa, deveria ter jogado mais pro centro, mano Viu? É isso que é o bom de você se gravar, mano Você vai tipo se autocorrigindo, tá ligado? Só que eu fiquei bravo, mano Falei, véi Você me deu caneta, me respeita, maluco E aí eu nem tinha lembrado que eu tinha dado uma caneta nele Mas eu falei, ah, vou ter que descontar, né? Puxei, tomei Então se eu tomo, eu desconto E aí lá Não completei de novo Era pra completar? Era Mas aí pegou no pé do rapaz ali E ele ficou bravo, mano Segundo ele, ele deixou Eu acho que não, hein? Vamos ver no replay se ele deixou Ah, eu deixei pra você pegar a bola atrás e tal Olha essa levantada Pediram o tutorial de essa levantada Se eu não me engano, já tem Mas ó, vamos ver se ele deixou Ele falou assim Não, se eu deixei pra você pegar atrás E você não toca pra mim Peguei, ó Beleza Chamou, né? Chamei Pode ver que eu chamei ele, ó Eu e ele Fez ali a graça Ele ameaçou e tal Eu vou olhar pra ele fixamente, tá ligado? Olha lá Olhando pra ele Olhando, olhando, olhando Pisei Olhei pra bola Olhei pra ele Olhei pra ele Olhei pra ele Falei, moleque, é agora? É a hora que ele vai dar o bote Deu o bote, ó Quis pegar a bola Pegou meu pé direito E tomou Eu acho que não deixou não Mas tá bom Então se ele tá falando que deixou Galera, o vídeo A análise foi esse Espero que vocês tenham gostado Então como eu disse pra vocês Basicamente O intuito desse quadro aqui É falar resumidamente aqui Por que que eu usei esses dribles, tá ligado? Por que que eu gosto de usar O que que eu não gosto O que que já tem tutorial Basicamente É um Comentários em cima do vídeo, tá ligado? Em cima das coisas que vocês estão vendo E analisando juntamente Junto com vocês Demorou? Se você gostou Vamos deixar no seu joinha Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Minhas redes sociais Daqui na descrição do vídeo Do Alas também E tamo junto É nóis Tira Fuuu Tch 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 Tch